Na partida de ida, a Matonense havia vencido a Inter por 1 a 0 lá em Bebedouro. Depois de um primeiro tempo mais equilibrado, a Inter lutou para reverter o resultado da ida. Mas aos 32 minutos, numa cobrança de escanteio, o zagueiro Yuri de cabeça colocou a Matonense à frente e encerrou qualquer chance do time de Bebedouro, que precisaria de três gols para passar de fase. A SEMA aproveitou o desânimo do rival e ampliou o marcador com dois gols do atacante Luiz Henrique, que entrou no decorrer da segunda etapa. Aos 41 minutos, Lucas Chalon fez bonita jogada pela esquerda e tocou rasteiro para Luiz fazer o segundo da Matonense. O terceiro saiu aos 45 minutos, com Luiz Henrique novamente sozinho na cara do gol e tocando na saída do goleiro da Inter. Na próxima fase do mata-mata, o adversário da Matonense será o Grêmio São Carlense. Pois bem, sobre essa goleada da Matonense sobre a Inter de Bebedouro jogando dentro de casa, vou conversar agora com o técnico da Matonense, Marcos Campagnolo. Marcos, a oitava vitória seguida, mas o principal é que essa vitória de ontem selou de vez a Matonense na vaga para as quartas de final. Realmente, né, Esteves? A gente sabia que era um jogo difícil, né? Nós até fomos um pouco agredidos no início, mas isso era normal até mesmo porque eles precisavam do resultado. Mas nós conseguimos suportar a pressão da Inter de Bebedouro, né? E no final, né, no segundo tempo, com as mexidas, com as trocas, a gente conseguiu fazer os três gols e selando nossa classificação. O Yuri fez um e o Luiz Henrique estava no banco, entrou para o jogo e fez dois, né? É, o Luiz Henrique já é um atleta que, antes de eu chegar aqui, ele já vinha jogando algumas partidas e até mesmo sendo titular e indo para o banco. E ontem ele entrou e foi muito feliz, né, principalmente nos dois lances cruciais da partida que ele deu a vitória para nós e consolidando a nossa classificação. Então, foram dois gols em menos de três minutos, né? Realmente. Eu acho que a equipe também do Inter, do Bebedouro, já estava arriando um pouco, né? O bom é que a gente tem um plantel, né? Eles não consideram titular reserva, não consideram um plantel. E, novamente, ele mostrou que você tendo um plantel bom, um banco bem forte, resolve e classifica nosso time como foi, né? E dá números determinantes para que a gente possa sair vitoriosos de cada jogo. A pontuação que a Matona se conseguiu nessa fase, né? E as duas vitórias sobre a Inter de Bebedouro dá um respiro, né? Não está nada a ganho ainda, mas dá um respiro. Podemos decidir no domingo aqui, joga fora na quarta-feira contra o Grêmio São Carlense e no domingo aqui, já com torcida. Já muda totalmente o cenário, né? É, realmente. São todos os jogos, né? Dois jogos importantes para nós. Eu acho que agora todos os times que vierem são jogos difíceis, né? A equipe do Grêmio São Carlense é uma equipe muito bem treinada, uma equipe que tem uma forma, um modelo de jogo já determinado. Mas eu acho que a gente também está num astral bom, a motivação, os atletas já entenderam o que é a nossa competição. E graças a Deus a gente está indo no caminho, galgando de passo a passo para que a gente possa buscar a nossa classificação para a semifinal. Agora, olhando assim para os outros jogos, né? Não dá para cravar ainda quem será o adversário caso a Matonense passe, né? Para a final, não dá para vislumbrar quem será o adversário. Mas olhando assim, né? Esses times que se classificaram, há muito equilíbrio entre eles, né, Marcos? Realmente, né? Tanto é que agora nos jogos de quarto já começam a desdefinir alguns times aí favoritos, né? O próprio Vossen, que teve um investimento, o Rio Branco, vão se enfrentar. O próprio União Suzano, que também teve um investimento bom, pega o Grêmio para o dente. São Jair, já vão sair dois concorrentes diretos ao acesso que pode nos estar dando uma oportunidade de estar buscando a nossa grande sonhada vaga para três. O que vai mudar agora na equipe e a CIEC muda, né, com relação a essa disputa das quartas de final? A nossa equipe, ela tem um formato, um modelo de jogo. Os atletas já têm uma... cada um sabe até mesmo o que joga e os que entram já sabem como tem que fazer, porque a gente trabalha todos iguais dentro de cada posição. Então não tem muita dificuldade, né? Mas vamos analisar hoje, né? Vamos ver alguns atletas aí que tiveram um esforço maior para ver como eles estão reagindo depois de 24 horas do jogo, para que a gente possa montar a melhor equipe para enfrentar o Grêmio São Carlense lá em São Carlos nesta quarta-feira. O planejamento era esse, você jogar fora de casa e depois decidir aqui dentro de casa, né? É, nós conquistamos essa vantagem, né, Luiz? Através da pontuação, de estar entre os oito, né? E nós conquistamos isso aí e era o nosso objetivo conquistar essa vantagem, né? Isso ajuda bastante, né? Você jogar por dois resultados iguais. E espero que a gente vá assim até a final, né? Até o nosso acesso. E já com a torcida domingo, hein? É, realmente, a torcida. A torcida aqui já está nos ajudando bastante. Mesmo estando fora do estádio, eles sempre estão nos motivando ali na porta do vestiário. E eles estão jogando com a gente também. E espero que no domingo a gente possa vir já com resultado favorável, que esse é o nosso objetivo, né? Para que a gente possa estar junto com a nossa torcida, comemorando a nossa classificação para a semifinal. Marcos, sobe em dois, né? O Matonense está entre esses dois aí. É, eu trabalhando para isso, né, Esteves? Futebol é uma caixinha de surpresa, mas nós estamos trabalhando para isso. A equipe está no crescente, no momento certo, né? Mas é jogo é jogo. E temos que ir com os pés no chão, classificamos ontem, graças a Deus. Agora, né, voltar novamente ao campeonato. Mais outro mata-mata, que cada mata-mata, para mim, é um campeonato. E buscar o melhor. Nós estamos num momento bom e não podemos deixar cair. O importante é isso, né? Não deixar subir na cabeça e achar que já está ganho, né? Não, não. A nossa equipe está muito consciente disso. Tanto é que nós estamos aí há oito jogos sem perder. E, em momento algum, a gente deixou de marcar, de jogar, para esses resultados. Então, eu acho que a equipe é uma equipe muito madura. E está sabendo tudo aquilo que está fazendo. Principalmente nesses mata-mata, que é muito importante para nós. Na sua carreira, você já tinha conseguido oito vitórias consecutivas? Não, e eu acho que nem muitos, viu, Esteves? Pelo que a gente tem conversado com alguns amigos aí, a gente está batendo alguns recordes aí, principalmente nessa divisão, né? Tem alguns jogos aí que houve empates, estão invictos, mas com empates, mas não com oito vitórias consecutivas. E eu acho que isso aí, se for pesquisar, é uma coisa meio pelos recordes. Mas, graças a Deus. Já está com esse currículo aí, né? É. Mas isso é graça à minha comissão técnica, à diretoria, com o respaldo. E, principalmente, os principais, que são os jogadores, né? E eu sou muito grato a eles. E a gente só faz parte dessa engrenagem. E está dando certo. E vamos manter, né? Vamos manter essa investibilidade até o final, para que a gente possa conseguir nosso objetivo, que é o acesso. Até quinta-feira, então, e já com uma possível vitória, hein? Com certeza, vamos... Engatar a nona. Isso, vamos buscar. Mas o importante é... Eu não me apego muito à questão de resultado e dessa meta de oito jogos aí. O importante para mim é classificar. Que venha esse V2x0, ou que tenhamos dois resultados iguais e classificando, para mim, é importante.